De volta com o nosso Papo Livre de hoje, agora comigo aqui Didi Apolinário, ele que é presidente da Associação Sempre Amigos dos Diabéticos, na verdade é uma associação de diabéticos que trabalha, que cuida dessa doença. Didi, obrigado pela participação mais uma vez e no próximo dia 8, se eu não estou equivocado, é isso mesmo, o 8 do 11 nós teremos o evento do Dia Mundial do Diabetes. É, aqui em Dayatuba vai ser dia 8 a campanha na Mundial do Diabetes, apesar que o dia mundial é dia 14 de novembro, isso aí em todo o mundo. Hoje nós estamos atingindo mais ou menos 160 países que tem essa campanha, todo ano está com essa campanha na sua cidade, nos seus países, e aqui também em Dayatuba nós fazemos já pelo sétimo ano. É, lembrando que o dia 14 cai numa sexta-feira, o Didi também lembrando aqui também que o dia 8 é o sábado que antecede o dia 14, até por conta de ser sábado, fica fácil para todo mundo poder comparecer. Exatamente. Onde vai ser, Didi? É, esse ano nós mudamos o local, que vai ser num salão de evento, ópera, que fica aí no Parque Ecológico, no Engenheiro Fábio Madabé, 215, é um salão ótimo, que vai comportar todas as nossas atividades. Começa às 8 e vai até às 3 da tarde? É, praticamente às 9 horas lá, começa e vai até às 15 horas, né? Tem uma caminhada, é isso? É, a caminhada também, essa caminhada já é o terceiro ano, que é em parceria com o Lions Club de Dayatuba, né? Que nós fazemos essa caminhada também pelos diabéticos, né? E esse ano nós vamos sair da Avenida Conceição, da sede do Lions, descendo a Rua Chile, Avenida Trabalhador, entrando na Avenida Kennedy e termina aqui no centro, onde já está toda a atividade. E aí, nessa caminhada, Jair, eu convido a população, não só diabético, mas sim a todos que têm interesse em participar, né? Dessa campanha, que chegue um pouco lá, às 8 horas, lá na sede do Lions, né? Que lá tem um café, tem um lanche, tem um bate-papo, tem entrega de camiseta, né? Principalmente os 100 primeiros que chegaram, tem a camiseta garantida, né? Pelo menos os 100 primeiros. E depois nós temos essa caminhada, né? É muito bom, porque é um incentivo pessoal para chamar a atenção mesmo que nós estamos realmente vivos, né? Porque muita gente pensa que o diabetes não pode fazer nada. Nós podemos fazer um pouco também, né? Você sabe muito bem com isso. Não dá para levar a ferro e fogo, senão a gente morre. Não, exatamente, né? Didi, e o que nós vamos ter lá nesse dia? O que vai ser? Além da parte... Vamos dizer que todo ano, a parte de teste de glicemia, a parte de aferição da pressão material, se conferência, que isso aí já é conhecido por todos, né? Esse ano nós teremos o Laboratório Lili, que vai trazer, vai fazer a oficina, né? É sobre o mapa de conversação, né? Isso não é novidade para muitos diabéticos, mas aqui em Daiatur, para muitos são, é uma novidade. O que é o mapa de conversação? O mapa de conversação é o mapa que tem o corpo humano, né? E tudo aquilo que nós ingerimos da alimentação, então são as fases que passam no nosso organismo, né? Até essa alimentação se transformar em energia que distribui para o nosso corpo. Então, é toda essa fase que você vai aprender como que a nossa alimentação é importante a gente saber, porque tem muita gente que come um boi inteiro e aquilo fica... Então, isso daí, tudo isso aí nós temos que aprender a fazer uma boa alimentação. Então, o pessoal profissional da Lili vai explicar tudo isto, como é importante nós termos uma alimentação saudável, que aí, inclusive, a energia sai pura, né? Eu vou dizer assim, né? E depois também nós temos o Laboratório Roche, que vai trazer para a gente, vai fazer um workshop, né? Da bomba de insulina, né? Que muita gente não sabe que é uma bomba de insulina, né? Então, eles vão estar aqui com a gente, fazendo essa parte da... demonstrando para a gente o que é uma bomba de insulina, tá? Isso aqui. E além disso, nós vamos ter a apresentação do Yoga Terapia, né? Do Yoga Terapia, que é uma alternativa para os diabéticos. Eu digo para você que eu estou fazendo Yoga Terapia, inclusive hoje tem Yoga Terapia, nós fazemos lá na sede do Lyos, né? E é gratuito para os diabéticos, das 19h às 20h. E Yoga Terapia é uma alternativa de ajuda, porque ela tem o equilíbrio do corpo e da mente. E de acordo com a sua concentração em uma hora, a nossa glicemia, ela diminui 50%. Nossa! Isso eu tenho prova, porque eu meço antes e agora nós vamos fazer um trabalho com a professora, um trabalho realmente técnico para a gente apresentar a apresentação. A nossa professora, a professora Jaqueline, inclusive ela fez em julho um curso de especialização do Yoga para diabéticos em São Paulo. E realmente, eu no meu caso, hoje tem, lá pelas 5 horas eu tenho que medir a minha glicemia. Se ela estiver abaixo de 100, eu tenho que colocar um carboidato para subir para 150, senão eu entro em hipo, dependendo da concentração. Então, a gente vai fazer uma pequena apresentação do Yoga como alternativo para ajudar o nosso controle da glicemia. E também a dança do ventre, também uma outra, porque toda dança também é um exercício. E queima calorias, queima energia. E esse grupo também vai apresentar a dança do ventre, onde que está a Vívia, faz parte desse grupo. A Vívia é uma diabética tipo 1, já desde oito anos de idade. Então, também é uma outra alternativa para que a gente melhore um pouco. Isso é uma alternativa, como a acupuntura também, que faz parte. Então, nós vamos fazer essas apresentações, e isso vai ocorrer depois das 13 horas. Essas últimas, a Yoga, a terapia, a dança, vai ser um dos últimos. E temos ainda, não confirmado, mas praticamente, nós vamos ter a Antibem, que é calçadas especiais para os diabéticos. E também temos a BD, que também está para confirmar. Se ela vier a BD, vai ter oficina sobre o uso e manuseio correto das agulhas em seringas. Então, ela está para me confirmar. E também uma clínica ofitalma, que também está para confirmar, ainda hoje ou até amanhã, se ela poderá estar presente nesse evento, até fazer, realizar exame de fundo de ouro. Se isso tudo acontecer, Jair, vai ser muito bom para a gente. Cada ano, nós estamos ganhando mais alguma coisa. Mas, em resumo, é isso. Nós estamos... E quem for, nós pedimos para que a pessoa vista alguma... Vai com uma camiseta azul, com um boné azul, ou com uma faixa azul. Que o azul é o símbolo mundial do diabetes. É a nossa esperança, né? É a nossa esperança. Eu até li recentemente que parece que já saiu uma vacina, ainda não foi testada em humanos, mas já saiu uma vacina do tipo 1, para o diabético tipo 1. Eu não me lembro agora qual foi o país que desenvolveu essa vacina. Eu vi semana passada isso. Mas ainda não tem nada em nível comercial, nada. Está em estudos, né? Não tem. Aliás, todas as pesquisas são voltadas para o tipo 1. Nós, o tipo 2, nós estamos deixados de lado. Funhanhados. É. Exatamente. Todas as pesquisas estão voltadas para o tipo 1. Porque sabe o que acontece? O cara fala assim, ah, não, o tipo 2 é porque o cara é gordo, emagrece e está tudo certo. Mas não é assim, pô. É, não é. Se fosse... Então, eu já fiz essa pergunta para alguns pesquisadores. Vai para o tipo 2. Não tem. Não tem. É só voltada para o tipo 1. O tipo 2 emagrece e está tudo certo. É, exatamente. Então, se ele chegar à conclusão lá de alguma coisa para o tipo 1, eu espero que ele chegue mais rápido para o tipo 2. Porque realmente o tipo 2, 90% é obesidade. Então, aí ele já sabe, né? Já entende. 90% é obesidade. Então, é uma boa alimentação. Mas essa vacina, tanto outra pesquisa como a célula-tronco, né? Segundo, essa mesma vacina deverá, agora em 2015, pelo que eu vi, ser testada já em humanos. Até tem um brasileiro da USP que faz parte dessa equipe. Faz parte dessa equipe. Até tem gente já... Didi perguntando como é que eu posso entrar nessa... Eu falei, olha, normalmente ele solta uma nota, né? Nas redes científicas, recrutando pessoas para fazer o teste, né? Mas é para 2015 que deverá iniciar esse teste. Espero que realmente desse ano. Porque existe várias pesquisas no mundo inteiro. É, tem bastante coisa. É, na verdade, uma das coisas que eu sei que é importante, que todo mundo, qualquer pessoa, mas principalmente diabético, 10 minutinhos de sol todo dia. E a vitamina D é um excelente... É muito boa, vamos dizer assim, no auxílio a quem tem esse problema. Sim, sim, isso aí é muito... Eu também faço, quando eu tenho tempo, né? Eu faço, mas eu evito aquele horário... Ah, não, aí não pode... Daquele horário das 10 às 2, porque tem o... Então, a ultravioleta... A ultravioleta. E aqui em Daiatuba a incidência... É muito maior. É muito maior, né? O ideal são 10 minutinhos, mas pode, quanto mais, melhor. Mas 10 minutinhos é suficiente para dar uma equilibrada na vitamina D. É, vitamina D. Então, vamos recapitular. Dia 8, a partir das 9 horas da manhã, das 9 às 3 da tarde, lá no Espaço Ópera Eventos, vai acontecer um evento do Dia Mundial do Diabete. Começando às 8 e meia da manhã, saindo aqui da Avenida Conceição 712, que é a sede do Lions, a uma caminhada que vai cortar a cidade e vai terminar lá no Espaço Ópera Eventos, na Avenida Fábio Barnabé. E quem quiser mais informações, o telefone é 3834-7617, vou repetir, 3834-7617, ou 99462-6291. Repetindo, 99462-6291. Lili, obrigado pela participação e sucesso no evento. Muito obrigado a vocês da TV Indaiá, né? Mais uma vez, quero agradecer essa oportunidade, também agradecer aí a Prefeitura, que está nos dando todo o apoio, né? O Lions Club, que é um parceiro nosso, né? O Laboratório Edna, que também está sempre agora com a gente, né? Então, tem todo esse pessoal que está junto à MB Seguro, né? Que sempre está do nosso lado, né? A Oc Saúde. A Oc Saúde também é uma parceira nossa de anos, né? Ele foi um dos primeiros parceiros, o Aoc Saúde, bem da associação Sempre Amigos, né? Então, a gente agradece a todos, né? E convidando todos, não precisa ser diabético para fazer essa... E convido vocês, quem quiser fazer o Yoga Terapia, hoje, às 19h, no Lions, tá? É gratuito. A menina Conceição, sempre. Aproveita a diabetes, tá? Nós estamos dando a oportunidade para que você melhore o seu corpo, melhore a sua mente, o equilíbrio sobre a diabetes. Perfeito. Você aí de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo encontro. Não desliga a sua TV. Tem mais programa da TV em Dayá na telinha. Um abraço, fique com Deus e até o próximo encontro. E aí Legenda Adriana Zanotto